Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um Papo de Especialista. Hoje o programa está mais do que especial. Hoje a gente recebe o presidente do Banco J. Safra, José Olímpio. Senhor José Olímpio, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Marcelo. Prazer estar com vocês aqui hoje. A gente tem bastante coisa para conversar aqui, né? Olha só, a experiência de mercado do José Olímpio é admirável, então tentei dar uma dinamizada aqui no currículo. Vamos lá. José Olímpio Pereira está no mercado financeiro desde 1985, quando iniciou sua carreira no Banco Garantia, onde permaneceu por 13 anos. Foi ainda presidente do DLJ, outro banco de investimentos americano, e Head de Investment Banking para a América Latina do Citigroup. Também trabalhou por 18 anos no Credi Suíce, onde ocupou a presidência por 10 anos. Eu queria começar falando sobre arte. A gente vai falar muito sobre financiamento de empresas, sobre mercado, mas o senhor tem uma veia com a arte muito, muito, muito importante. Além de todo o legado construído com grandes instituições financeiras, o senhor é conhecido também no mundo das artes de uma forma bastante profunda. Não só no Brasil, como em boa parte do mundo, né, José Olímpio? É, essa é uma paixão que eu trago comigo desde cedo, eu acho que, enfim, a influência também familiar, minha avó era crítica de arte, minha avó paterna era crítica de arte, meu avô era editor, então sempre teve muito ligado à cultura, então foi uma coisa que eu sempre gostei. À medida em que eu fui tendo sucesso profissional, fui sendo capaz de colecionar arte, isso se tornou um hobby, uma paixão, e eu também tenho me envolvido em vários museus ao redor do mundo, na VORC, na Europa. Com isso é uma coisa boa, porque eu consigo também divulgar e promover a produção artística brasileira, que eu acho que é de grande qualidade. Então sempre de forma bastante atuante ali no meio. Isso, perfeito. Sempre, sempre atuante, sempre, eu também faço questão de sempre emprestar as obras da nossa coleção, quando eu falo nossa, da minha mulher e minha, então já houve várias exposições da coleção, dividir com os outros é um prazer que a gente tem também. É uma paixão de família, pelo menos. É, isso mesmo. Falando em família, a família do senhor também tem uma contribuição editorial muito importante, queria que você falasse um pouquinho da Sextante. Para começar, eu acho que tem que falar do meu avô, o José Olimpio, que fundou a editora com o mesmo nome, o nome dele, essa editora não pertence mais à família, hoje é um selo da editora Record, mas ela foi responsável pela publicação de todo o modernismo brasileiro, então quem você pensar, Jorge Amado, Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz, enfim, todos os grandes autores modernos brasileiros, Guimarães Rosa, Gilberto Freire, enfim, você pode aí botar um número grande. Foram lançados pelo meu avô, que teve uma editora muito importante, a família perdeu a editora nos anos 70, meu pai fundou outra editora, chamada Sextante, que hoje é tocada pelos meus dois irmãos. Então nós somos quatro, meus dois irmãos são editores, eu que tenho o nome do editor, fui para o mercado financeiro, mas enfim, mas sem perder a paixão pelos livros. Perfeito. Bom, voltando aqui para o tema central, então, do nosso papo de especialista, que é o mercado financeiro, qual que é, eu queria ouvir do senhor, qual que é o posicionamento e a importância do Safra nesse mercado de fomento de negócios, de fomento nas empresas, crescimento empresarial, hoje, como que o senhor enxerga na cadeira que o senhor está? Olha, o Safra tem uma posição muito importante dentro do mercado financeiro brasileiro. O mercado financeiro brasileiro, principalmente para grandes empresas, ele acabou ficando muito concentrado. Então há uma carência de bancos que podem suprir as empresas das suas necessidades de crédito, das suas necessidades de assessorias em fusões e aquisições, o acesso ao mercado de capitais. E o Safra está aí para cumprir esse papel. O Safra tem uma tradição incrível de 180 anos, de uma família, enfim, mais do que centenária atuando na área financeira, apoiando empresas para crescer, apoiando empresários. E esse é o nosso papel, que é um grande agente de capital de longo prazo, apoiando aqueles que precisam de dinheiro para investir, para crescer, para financiar suas atividades e ajudando também a quem tem dinheiro a investir esse dinheiro da melhor forma possível. Sejam eles investidores pequenos no varejo, sejam eles investidores maiores dentro da nossa atividade de private banking. Eu acho que o que também nos diferencia é o fato de nós termos empresas ligadas, empresas sob controle do mesmo ocionista, que é o Banco J. Safra Sarazan, na Suíça, e o Safra National Bank, de Nova York, que também podem oferecer os seus serviços para investimentos fora do Brasil. Então o Safra hoje, eu acho que está numa posição única de poder atender os clientes aqui, oferecendo tanto oportunidade de investimento no Brasil como ao redor do mundo. Agora, com a sua larga experiência, como que foi a evolução do empresário no quesito financiamento, dentro da empresa, o olhar de empresário mesmo, nos últimos anos do Brasil? Foi evoluindo? Ele foi procurando esse fomento? As empresas foram procurando se fortalecerem? Claro, a gente tem ali as flutuações da economia, mas qual que é o panorama que você vê dos últimos anos? Eu acho que se você pegar um espectro um pouco mais longo, você vai ver uma migração das empresas usando muito mais o sistema bancário, e aí também tem o sistema bancário oficial. A gente tem que lembrar que até não muito tempo atrás, o BNDES era responsável por uma fatia grande dos financiamentos bancários no país, e ao longo do tempo, a gente assistiu nos últimos anos um encolhimento do BNDES, com o advento da TLP, você acabou com o subsídio implícito nas taxas de financiamento do BNDES, e você viu tanto o mercado bancário quanto o mercado de capitais apresentando uma alternativa para as empresas se financiarem. Nos períodos com taxas de juros muito baixas, que nós tivemos há dois, três anos atrás, a gente viu um advento muito grande também de pessoas físicas aplicando via fundos de crédito, então cresceu muito essa classe de ativos, então você, num fenômeno que a gente chama de desintermediação bancária, ou seja, as empresas diretamente emitindo títulos de dívida, que na outra ponta são comprados por fundos, onde pessoas físicas investem, e uma explosão do mercado de capitais de dívida, não só de dívida, como também de ações. A gente, depois de 2006 e 2007, quando foi um período explosivo, em termos de ofertas de ações, o mercado teve aberto por boa parte da década seguinte, mas em 2021 a gente assistiu uma nova explosão, quase 100 IPOs nos dois anos, enfim, dezenas de IPOs, de empresas levantando dinheiro e fazendo com que o mercado de capitais, também na parte de ações, fosse uma alternativa importante para as empresas se financiarem. O que mostra como é cíclico também esse mercado. Agora, nos últimos anos, o Safra tem proporcionado, quais são os principais setores que têm se beneficiado com essa ajuda, vamos chamar assim, do Safra, nesse proporcionamento do financiamento? Olha, o Safra tem uma atuação bem ampla na economia brasileira. A gente, por exemplo, nem todo mundo se dá conta, mas nós somos um grande financiador do agronegócio, temos uma presença grande nas cooperativas, que é um setor de enorme sucesso na economia brasileira, mas eu diria que, em geral, você, tanto no setor industrial quanto serviços, o Safra tem aí uma base de clientes e uma estrutura para atender esses clientes, de forma que a gente hoje tem uma carteira de crédito bastante diversificada dentro da nossa economia. E a característica que a gente observa aqui no banco é que são clientes fiéis e longevos. Por quê? Porque o nosso objetivo como instituição é estabelecer relacionamentos de longo prazo com os nossos clientes. Nós queremos ser o banco desses clientes e ser aquele, digamos assim, o parceiro deles nessa jornada. E está apoiando eles em todas as suas necessidades, porque o Safra também tem uma amplitude de produtos que oferece muito grande, desde empréstimos a grandes empresas, até o Safra Pay, passando por conta corrente, passando por serviços de banco de investimento, fusões e aquisições, ofertas de ações, acesso ao mercado de capitais. Então, de fato, nós somos um banco absolutamente equipado para prover os nossos clientes com todas as soluções que ele precisa no mercado financeiro. E queremos ter essa confiança deles, queremos conhecê-los muito bem. Então, esse é um desafio, saber conhecer os clientes bem, estar próximo deles, entender as necessidades, ser capaz de levar ideias para os nossos clientes, propor soluções e ter deles também a confiança que é tão necessária para você estabelecer um relacionamento de longo prazo. Os nossos clientes, a gente busca, não há nada mais valioso para a nossa instituição do que a confiança que os nossos clientes têm na gente. Estar ao lado de forma atuante mesmo. Exatamente. Sejam eles... Porque, veja, quando eu falo clientes, nós temos aí uma diversa gama de clientes. Nós temos clientes que tomam crédito da gente, nós temos clientes que nos confiam com a sua liquidez para nós investirmos, nós temos clientes que são empresas que usam os nossos produtos, usam a nossa cobrança, usam o nosso Safra Pay, enfim. E essa mesma filosofia de parceria, de relacionamento de longo prazo, de obtenção de confiança, vale para cada uma dessas categorias de clientes. Todos de grande valor, né? A gente acabou de deixar um período muito obscuro que foi a pandemia, né? Congelou quase que praticamente tudo. Como que você tem observado a retomada do apetite do empresariado por crédito, por financiamento, por fomentar os negócios? Curiosamente, foi durante a pandemia que a gente viu a maior explosão de ofertas de ações. Foi durante 20 e 21 que o mercado, enfim, explodiu, claro, que a taxa de juros muito baixa também ajudou. Sim. E eu, assim, vejo o empresário brasileiro com um enorme dinamismo. É impressionante o número. Todo dia eu estou conhecendo novos empresários. Olha que eu estou no mercado há bastante tempo, mas toda hora eu estou conhecendo novos empresários que montaram empresas que têm 5, 10, 15 anos e hoje que são empresas gigantes. Então, isso é o que me dá confiança e esperança no Brasil, que é a capacidade e a riqueza de empreendedores que nós temos, que é o que bota esse país para frente, a meu ver. A gente tem um dado na tela do Serasa Experian, o número de falências de empresas que avançou 56,5%, isso em janeiro desse ano, na comparação com o mesmo período de 2022. De maneira geral, a saúde das empresas, como o senhor tem avaliado, ela está muito comprometida olhando para esse número? Que leitura que a gente pode fazer? Olha, esse número fala por si. Eu acho que nós temos uma situação bem desafiadora nesse momento, que é uma taxa de juros em nível recorde, obviamente, com os problemas de crédito que a gente teve no início do ano, os prédios de crédito também cresceram, então o custo total para as empresas cresceu e uma economia que está ainda crescendo pouco. Então, essa é uma combinação muito complicada para quem entrou nessa crise relativamente alavancada. De novo, a gente saiu de uma taxa de juros de 2% para uma taxa de juros de 14% em dois anos. Então, foi uma mudança muito rápida e quem, digamos, se preparou para crescer e se alavancou contando com uma taxa mais baixa foi pego desprevenido e essa estatística que você mostrou é o resultado do que aconteceu. Fala-se muito em credit crunch. O que o senhor pensa a respeito? Olha, eu acho que sim. De fato, você teve uma restrição de crédito, você teve uma preocupação maior dos bancos porque o cenário é mais desafiador mesmo, baixo crescimento, alta taxa de juros. Então, eu não exageraria nessa definição de credit crunch porque existe, mas sem dúvida que a situação de crédito ficou mais desafiadora. Não acho que é uma catástrofe, mas que ficou mais difícil, ficou, não tem dúvida. Você estava falando dos juros, dessa disparada em dois anos, é um período curto para uma escalada de juros muito forte. Há já no horizonte um processo de afrouxamento monetário, como que você está vendo essa? Cara, esse é o grande debate de hoje, entendeu? Quando é que os nossos juros vão abaixar, já começam a haver sinais que a inflação está desacelerando, o que é bom e condição necessária para a queda dos juros. a recente valorização do real ou queda do dólar também ajuda no processo de queda da inflação. Então, nós institucionalmente temos a visão que essa taxa de juros cai até o final do ano, mas é difícil prever até onde vai. Achamos que ela ainda fica em dois dígitos até o final do ano, mas ela cai dos patamares atuais para algo mais perto de 11%. Perfeito. Presidente do Banco J. Safra, José Olímpio, obrigado pela presença, volte sempre, você é muito bem-vindo aqui. Muito obrigado, foi um prazer falar com você, Marcelo. A gente se vê no próximo Papo de Especialista, pessoal. Até lá! Música 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 Música